É que as meninas do meu bairro hoje tão tudo mil grau Tão sabendo que na quebrada hoje tem baile do Sadal Bota a blusinha bem curta e a saia provocante Esse batom vermelho é um ataque fulminante Imagina se ela souber que o Sadal é meu parça Imagina se ela souber que o Sadal é meu parça Meu parça, meu parça, meu parça Ela baixa, joga a bunda na cara Aí ela baixa, joga a bunda na cara Vai olhando pro Didi, a gostosa nem disfarça Que ela baixa, joga a bunda na cara Aí ela baixa, joga a bunda na cara Vai olhando pro Didi, a gostosa nem disfarça Vai olhando pro Didi, a gostosa nem disfarça E no dia seguinte, no dia seguinte Ela fala pras amigos, eu gosto desse de graça Ela fala pras amigos, eu gosto dele de graça É que as meninas do meu bairro hoje estão tudo mil grau Tão sabendo que na quebrada hoje tem baile do Sadal Bota a blusinha bem curta e a saia provocante Esse batom vermelho é um ataque fulminante Imagina se ela souber que o Sadal é meu parça Imagina se ela souber que o Sadal é meu parça Meu parça, meu parça, meu parça Ela baixa, joga a bunda na cara Aí ela baixa, joga a bunda na cara Vai olhando pro Didi, a gostosa nem disfarça Vai olhando pro Didi, a gostosa nem disfarça Vai olhando pro Didi, a gostosa nem disfarça E no dia seguinte, pro dia seguinte Ela fala pras amigos, eu gosto desse de graça Ela fala pras amigos, eu gosto dele de graça Ela fala pras amigos, eu gosto dele de graça